A maioria das pessoas não gostam de passar roupas, principalmente quando há uma grande quantidade de peças a serem passadas. No entanto, as passadeiras a vapor também conhecidas como vaporizadores surgiram como uma solução prática e eficiente para tornar essa tarefa menos cansativa e mais rápida. Por isso, é cada vez mais comum o desejo de adquirir esse equipamento. Para te ajudar trouxemos os top 3 vaporizadores de 2023. Todos os links estão na descrição. Em terceiro lugar, vaporizador portátil e higienizador Black Decker. Esta é uma das melhores e mais bem avaliadas passadeiras a vapor do mercado equipada com sistema anti-cotejamento. Você não precisa se preocupar caso precise mover o aparelho em diversos ângulos. Além disso, o modelo desliga sozinho depois de alguns minutos sem usar o Black Decker DDV-2000 alcança uma das maiores temperaturas entre os portáteis. Até 140 graus Celsius então pode ser utilizado até em tecidos grossos. Para ficar melhor ele acompanha acessórios para tirar pelos e bolinhas. Não à toa, é um dos mais vendidos da categoria. É só escolher em 127 e 220 volts. Nos sites de venda há dezenas de comentários positivos. Compradores se dizem impressionados com a eficiência e robustes dessa passadeira a vapor além da rapidez com que ela permite passar as roupas. Os relatos ainda mencionam facilidade de manuseio e excelentes resultados em diversos tipos de tecidos. Em segundo lugar, passadeira a vapor portátil Oster até 15 minutos de vapor contínuo. Se você quer um vaporizador de roupas portátil potente a passadeira Oster é uma ótima opção segundo anúncios o produto possui emissão de 50G por minuto a melhor. Performance da categoria informa o fabricante possui botão de liberação de vapor contínuo com autonomia de até 15 minutos de jato sem precisar recarregar o reservatório. Assim esse vaporizador de roupas Oster é ideal para quem quer passar várias peças de uma única vez, como também utilizar em sofás e cortinas. Outro destaque é o seu cabo super longo com 2,4 metros o que garante excelente mobilidade. Esse vaporizador de roupas é ideal para quem usa bastante e ainda apresenta preço justo considerando sua robustez, perceba porém, que é um dos mais pesados da categoria com 1,15 quilograma, disponível em 220 volts pelos nossos links. Em primeiro lugar, passadeira a vapor britânia portátil, a melhor passadeira a vapor portátil da britânia com impacto discreto, essa passadeira a vapor britânia somando bom desempenho ao reservatório de 180 mililitros e o peso de apenas 1 quilograma essa é uma excelente escolha para uso doméstico. Outro diferencial é que o modelo precisa de apenas 30 segundos para aquecer, pensando em facilitar ainda mais as tarefas do dia a dia. A marca inclui no pacote uma escova para fios e um copo medidor. Outro detalhe que dá mais agilidade é a trava de vazão continua que permite manter o fluxo constante de vapor sem a necessidade de segurar o gatilho. Com tantos atributos essa passadeira a vapor britânia super prática, apresenta altíssimo indésse de satisfação de consumidores em sites de venda. Por isso merece seu lugar de destaque no nosso ranking. Pelos nossos links você encontra o produto em 127 volts.